Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre várias alegações que apontam o Irã como o principal mentor do ataque terrorista dos palestinos do Hamas, que deixou mil mortos e milhares de feridos em Israel. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. O ataque terrorista realizado pelos palestinos do Hamas neste sábado 7 de outubro, foi o maior ataque lançado contra Israel desde 1973. Os números ainda não são oficiais, mas diversas fontes israelenses referem que mais de 2 mil terroristas estiveram diretamente envolvidos nos ataques em território israelense. Entrando no país a partir da faixa de Gaza, principalmente através de brechas abertas nas barreiras de segurança. Mas também por via naval e até mesmo por via aérea, com dezenas de paragliders tendo sido usados pelos terroristas para ataques mais para o interior. Antes do ataque deste sábado, o Hamas costumava atuar principalmente por meio de ataques de foguetes e de artilharia. Com incursões e ataques em solo israelense muito limitados, envolvendo habitualmente terroristas solitários ou pequenos grupos de 3 ou 4 indivíduos. Isso mostra que aqueles ataques romperam totalmente com o modus operandi dos terroristas do Hamas. Envolvendo um número de efetivos muito acima do habitual e com um nível de complexidade e coordenação até então nunca vistos. Tudo isso gerou imediatamente a suspeita de que o Hamas teria contado com apoio direto estrangeiro. Com essas suspeitas recaindo principalmente sobre o Irã, após uma reportagem do Wall Street Journal citando membros do Hamas e do Hezbollah, ter afirmado que os iranianos participaram na coordenação do ataque, ao ponto de terem decidido até mesmo o dia e a hora do início do assalto. A dimensão e a extrema complexidade do ataque, rompendo com o estilo adotado pelo Hamas até então, e as declarações de alguns membros do Hamas e do Hezbollah confirmam de fato que o Irã coordenou aquele ataque. De acordo com os Estados Unidos e o governo israelense, essa suspeita existe, mas não há certezas de nada. O Irã é, atualmente, o principal apoiador do Hamas, entregando não apenas dinheiro, mas também armas e treinamento militar para os terroristas. Com toda a liderança iraniana, começando pelo ditador do país, o Ayatollah Khamenei, comemorando de forma bastante efusiva o ataque terrorista palestino. No entanto, como referi, os governos dos Estados Unidos e de Israel, ainda não apresentaram nenhuma prova conclusiva de participação iraniana. E de fato, tanto os oficiais norte-americanos como israelenses, estão bastante contidos nas suas declarações envolvendo o Irã. Limitando-se, neste momento, a citarem apenas uma possível participação iraniana no planejamento e na coordenação do ataque. Mas, muitas evidências apontam para uma participação direta do Irã, com destaque para as várias viagens realizadas por Salé al-Aruri, o chefe do braço armado do Hamas, que nas últimas semanas, foi visto inúmeras vezes no Líbano, em encontros com dirigentes iranianos e libaneses ligados ao Hezbollah, e inclusive no Irã, onde se encontrou até mesmo com o ditador iraniano, o Ayatollah Khamenei, bem como com diversos oficiais e líderes militares iranianos. Muitos analistas acreditam que o interesse do Irã em ajudar na coordenação de um grande ataque dentro de Israel, está relacionado com a aproximação dos sauditas com os israelenses, com o governo saudita tendo sinalizado recentemente a sua intenção de reconhecer o Estado de Israel, e de estabelecer relações completas e cordiais com aquele país. Uma eventual parceria entre sauditas e israelenses resultaria em um nível ainda maior de isolamento do Irã na região, pois aproximaria os dois principais adversários de Teherã, criando uma frente única anti-iraniana muito poderosa. Uma forma de impedir essa aproximação entre sauditas e israelenses, seria através de um grande e poderoso ataque contra Israel, que obrigasse aquele país a responder de forma dura e contundente contra a faixa de Gaza, que é exatamente o que está acontecendo agora. Com os israelenses atacando a faixa de Gaza, a Arábia Saudita se veria obrigada a recuar na sua intenção de se aproximar de Israel, que é exatamente aquilo que está acontecendo agora, com o governo saudita a anuncião da paralisação temporária das negociações com os israelenses, em resposta aos fortes ataques de Israel na faixa de Gaza. O ditador iraniano, o Ayatollah Khamenei, anunciou nesta terça, 10 de outubro, que o seu país não teve qualquer participação naqueles ataques, mas é o tipo de declaração que se espera de qualquer país, envolvido em ataques terroristas contra uma outra nação. O que é certo é que o país que mais tem a ganhar com aqueles ataques é o Irã, com os iranianos conseguindo acertar um duro golpe nos israelenses, e ao mesmo tempo, atrapalhando os planos para a criação de uma frente única anti-Irã, entre sauditas e israelenses. Mas, pelo menos até o momento, não há nenhuma grande e inequívoca prova, ligando a ditadura teocrática de Teherã, com os terríveis ataques terroristas que resultaram na morte de cerca de mil israelenses, na sua maioria civis. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos.